Esse evento hoje, ele vai ter como eixo temático discutir as coisas podem ser de outra maneira, unidade política e pluralismo nas democracias complexas. Hoje muito se fala sobre democracia, política e exatamente este o enfoque que a gente coloca, tratar exatamente das relações entre direito e democracia, as relações às vezes conflituosas, com muita polêmica, mas tentando trazer aqui uma discussão para o plano acadêmico, afinal acho que essa é a grande contribuição que nós podemos dar para a estabilidade do nosso país. A faculdade sempre realizou diversos eventos para que nós possamos estar junto com os nossos alunos, próximo dos nossos alunos, levando temas, debates, discussões que acabam ficando fora da grade de estudo desses alunos. Então este é um momento que a gente sabe, virtual, não é um momento presencial, mas ainda assim é um evento que é de grande importância para que a gente possa manter o contato com os alunos, para que eles possam continuar no processo de aprendizagem, para que eles possam continuar em contato com temas que eles, por vezes, não vão ver e que são debates, são temas importantes da nossa atualidade, que eles precisam desse conhecimento, eles precisam saber como que esses debates estão acontecendo no mundo jurídico. Esse evento foi concebido como uma parte de uma produção do nosso programa de pós-graduação, do grupo de pesquisa, justiça, política e cidadania, coordenado, esse grupo especificamente, pelo professor Dr. Rafael Tomás de Oliveira, cuja coordenação geral do programa de pós-graduação e da própria graduação é do professor Sebastião Sérgio da Silveira, mas ele foi um evento pensado pela pós para os alunos de graduação, inclusive para outros interessados. Por isso, também, uma ação do núcleo de extensão da graduação do curso de Direito. Então, é muito importante, ainda que seja nesse momento remoto, nesse momento que a gente não faz o nosso acolhimento presencial, o nosso acolhimento de abraços, de encontros com os nossos alunos, que a gente tanto gosta, a gente está aqui entregando esse acolhimento de uma outra forma para os nossos alunos. Tchau! 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 Tchau!